Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e a tua vontade na terra e nos céus. Onde cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, como perdoa-nos os que nos devem. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre, para sempre. Amém. A CIDADE NO BRASIL